Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Salmos 128, 2 Hoje, em nossa sociedade, vivemos uma corrida, muitas vezes, em busca de crescimento profissional. Com isso, esquecemos o que Deus já providenciou em nossas vidas. Todo trabalho dignifica, seja o mais simples que for. Vivemos em um mundo desigual, onde muitas pessoas passam por dificuldades. É claro que queremos dar melhores condições para a nossa família, mas não podemos nos esquecer que já somos prósperos com o que temos. No tempo certo, Deus irá nos abençoar. O primeiro passo para que haja crescimento em nossas vidas é reconhecendo e agradecendo o que Ele já fez por nós. Tudo o que fizer, seja no lazer ou seja no trabalho, faça para que Deus seja glorificado. Se estiver em uma condição de trabalho que não faz bem, coloque a sua condição diante de Deus e espere nele, trabalhando e dando um bom testemunho. Deus, no momento certo, proverá. Confie no Senhor. Trabalhe com consciência que Deus está contigo em tudo. Faça o seu trabalho como se estivesse servindo ao Senhor. O Senhor, pratique o Evangelho no trabalho com atitude e não apenas com palavras. Não adianta falar de Deus e fazer o que não convém. Compartilhe os seus sonhos e a sua vontade de crescer com Deus. Ele é abençoador e quer te abençoar. Oremos. Senhor, quero te agradecer pelo trabalho que colocastes em minhas mãos. Obrigado por me dar condições de prover o pão na minha casa. Ajuda aqueles que passam por dificuldades. Assim como tens me ajudado. Quero crescer, evoluir e bendizer o teu nome. Obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto